Fiz o engrandeiro, fiz o pé descalço na areia Corpo e canção Chega, vento, rua cheia Incendia de feitiço Minha rua inteira, meu juízo Lenta e me leva inteira De sorriso encandeia Fiz o pé descalço na areia Corpo e canção Corpo e canção Corpo e canção Corpo e canção